Ai, eu sou muito fã da pessoa do João, que além de tudo, além de esse menino ser maravilhoso, ele tem uma alma linda, ele tem um caráter lindo, ele é bom filho, ele é um amigo incrível. Então fica com a gente aqui até o final do vídeo, por favor, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve. O que você tá fazendo? E fica com a gente até o final. Não me interrompa, eu acabei de te elogiar. Tá? A gente vai fazer hoje um game. Se prepara. Qual a sua posição favorita? Você já pensou em beijar seu próprio órgão sexual? Você acha excitante tomar banho junto? Com que idade você teve a sua primeira experiência sexual? Vamos lá. Vamos começar com sexo? Terminar também. Terminar também é bom, né? É. Sexo é bom. Qual parte do corpo de uma mulher, quando você está transando com ela, você acha mais sexy? Uou! Qual a sua posição favorita? O que você acha do sexo anal? Vou pra caralho! O que você acha do 69? Eu acho 69 um mito, né? Porque é dificilíme de fazer isso, né? Oi? Porque não é tão confortável quanto parece ser. Não, confortável não é. Não é confortável. Não é confortável. Você faria sexo ao ar livre, como numa praia, correndo risco de ser visto pelos outros? Não. Não, também não. Não. Também não. Não tem pra quê. Isso aí não tem pra quê. Não tem pra quê. Não precisa. Quebra contrato, não tem pra quê fazer isso. Cara, eu vou te falar que eu prefiro curto. É de curto a raspado. De curto a raspado. Longo. Não é ali que tem que crescer cabelo. Não é. Você acha esse tanque de tomar banho junto com seu, sua parceiro ou parceira? Acho, acho, acho. Eu não sei. Não sabe? Não sei. Porque Jesus, eu quero tomar banho só. Banho. Não, não, não. Se você vai tomar banho com a sua parceira, você tem que já saber que você não vai tomar um banho banho. É, uma coisa é o banho para uma finalidade. Se eu vou tomar banho com uma mulher, eu não vou tomar um banho... Ai, deixa eu só passar sabonete agora. Entendeu? Já se pegou dando uma de voyeur? Como foi? Já. Já? Já. Sem querer, né? Sem querer. Sem querer. Eu queria ser voeira. Eu queria ser voeira. Eu queria ser voeira. Eu queria ser voeira. Aconteceu e aí... Sem querer também. Sem querer também. Sem querer. Agora eu faço uma para você. Agora eu vou fazer para ela uma pergunta. Uou! Essa aqui é para a Gisele. Se você tem um espelho por perto, durante o ato sexual, você costuma ficar se olhando para ver seu desempenho? Não. Assim, às vezes você olha, mas tipo, eu não tenho essa que eu não gosto de ficar olhando. Eu acho bem estranho. Não, e eu gosto de verdade assim, de viver aquele momento, não de ficar, tipo, estranho. É, não, é estranho de ficar se olhando na... Não. Não. Você já viu seus pais fazendo sexo? Nunca. Graças a Deus. Vamos já elaborar esse trauma? Não é um trauma. É sério que já... Já, já. Eu li que eu adoro a FEV e nunca te pegaram. Não. Nunca? Nunca, nunca, nunca. Nunca ouveu nada? Nada. Nenhum risco. Nem um banheirinho que vai lá rapidinho e eu e aqui. Não, eu sou muito cuidadosa com isso. Sempre fui. Não, jeito nenhum. Com que idade você teve a sua primeira experiência sexual? Com 17. Eu não vou falar a minha. Qual a sua maior habilidade manual em relação ao sexo? Manual? Mas eu acho que eu não vou responder isso. Não vou responder isso, não. Eu não vou. Se o mundo fosse acabar daqui a algumas horas, o que você faria em relação ao sexo? Gente. Eu só faria sexo agora. Né? Eu ia ligar pra várias pessoas. Várias, João? Várias. Porque vai acabar. Várias? Vai acabar o mundo. Tem que... Vamos resolver as coisas. Você costuma perguntar ao parceiro ou parceira se ela, ele gostou do sexo? Sim. Sim. Eu pergunto. Pergunta? Pergunta. Foi bom? Tipo... Não. Não. Eu pergunto assim, tipo... Gostou? E aí? E aí, né? E aí? Mas normalmente a pessoa fala. Você sente também, eu acho. Você sente. Não, acho que você sente. Chega de certo. Se não for ruim, a pessoa tá tipo assim. Você já pensou em beijar seu próprio órgão sexual? Não é mais. Que nojo. Gente. Amores, vamos desagradecer. Agora desça a gente comigo. Muito obrigado. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Foi uma delícia estar aqui com você. Agora deixa o seu... Deixa o seu like. Se inscreve. Se inscreve no canal. Toca o sino. Toca o sino. Tem que fazer muita coisa. É muita função. Mas você consegue. Toca o sino. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. E obrigada por terem ficado com a gente. E comenta alguma coisa. Comenta tudo, né? Comenta tudo. Vai lá aí o que você acha. Beijo. Beijo.